Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Ake, galera, bem-vindos a mais uma campanha de Dwarf Fortress aqui no canal do Ake, a mais pra vocês com vocês comigo. Vamos começar esse ano, e sinceramente falando, não tem maneira melhor de começar o ano do que com uma série de Dwarf Fortress, não é mesmo, galera? Isso aqui com certeza vai ser uma série, pessoal, não sei até quando que vai durar. Vai depender, obviamente, do like, dos comentários embaixo pedindo por mais episódios, das nossas discussões e tudo mais, tá certo? Eu não consigo levar séries que vão ficando muito pra trás. Mas a ideia é pelo menos uma minissérie aqui, onde eu vou falar principalmente dos comandos mais básicos. Confesso que faz um tempo que eu não jogo Dwarf Fortress, então tô meio enferrujado, mas vamos que vamos, galera, vem comigo. Galera, vamos lá, sim, eu estou aqui, e pronto, novidade também desse ano, tá, galera? Tô aqui de volta pra vocês na tela de gravação. Vamos lá, vamos criar um novo mundo, e eu decidi aqui que nós vamos criar um mundo pequeno, 100 anos somente. É sempre importante lembrar, né, Dwarf Fortress é um jogo de simulação, então nós vamos simular o mundo por 100 anos aqui, e a partir desses 100 anos que nós vamos começar a entrar dentro desse mundo mesmo, né? Quanto mais velho o mundo, mais artefatos, necromantes e coisas desse tipo acabam acontecendo, quanto mais novo o mundo, mais bestas e mais bichos, monstros, ciclopes, coisas desse tipo que você vai acabar encontrando no seu mundo. Além disso, mineral occurrence, eu vou colocar aqui como frequente, eu não quero colocar em everywhere, small world, eu acho que isso aqui tá ótimo, vamos criar aqui nosso mundo, tá? Eu poderia entrar em detalhes e ativar ou desativar um monte de coisas aqui do nosso mundo, mas isso aqui já é o suficiente pra gente dar uma brincadinha aqui, né? A criação de mundo anda muito rápido, galera, olha a simulação, bem decente, né? Eu sincero, eu não sei se eles melhoraram alguma coisa aí, ou se meu computador dá muito certo com a criação do mundo, mas pra mim tá ótimo. Olha só que mundo legal que eles simularam aqui. Eu não tenho absoluta certeza se isso aqui é um... Hum, eu queria entender o que é isso aqui, pra ser muito sincero. Será que isso aqui é uma torre necromante? Confesso que a torre necromante tem que ser aqui, né? Igual essa. Essa aqui eu acho que é a torre necromante. Então, eu sinceramente não sei o que seria aquilo ali. Aqui, com certeza, também é a torre necromante. Ok. Bom, enfim, vamos aceitar esse mundo aqui, dar um play now. Vamos olhar quais tipos de civilizações e tudo mais estão aqui dentro desse mundo. Vamos lá, pessoal. O que nós vamos brincar aqui? Primeiro, Forte Mode, por favor. Vamos pular o tutorial, nós não precisamos dele. Está aqui o mundo gerado, né? Tem uma parte glacial aqui embaixo, tá vendo? Tem outra parte aqui muito gelada, tem vários pontos aqui. Esse mundo aqui ficou bem interessante, na minha opinião. O que eu quero fazer, pessoal? Eu quero procurar aqui um lugar de embarque, onde nós vamos primeiro. Vamos habilitar a Flux Stone, pra facilitar a nossa vida de fazer aço, tá? Então, aquilo ali facilita. Vamos desabilitar o Aquíferos, eu não gostaria de trabalhar com Aquíferos. Talvez tenha um River. Um Rio não seria tão ruim, mas eu acho que não é obrigatório. Vamos pedir pra ter Solo. Solo, eu acho que Solo vai ser bem interessante. Eu quero Some Soil. Acho que Some Soil já está interessante, tá certo? Com isso em mente, vamos ativar aqui também pra ter Iron. E vamos ver se a gente encontra algum lugar que tenha essas especificações, tá, pessoal? Se nós encontrarmos lugares com essas especificações, vamos trabalhar com eles. Então, todo lugar verdinho aqui são lugares com essas especificações. Vamos colocar um Begin aqui. Ah, perdão. Não era aqui ali que eu tinha que clicar. Ok, então esses lugares aqui são os lugares que nós procuramos. Além disso, vamos escolher a nossa civilização de origem. Reparem, tem três tipos de civilizações aqui dos anões, tá? Tem o The Big Book. Tem The Lantern of Citatels. Muito legal o nome dessa civilização. E tem The Helm of Vaults. Helm of Vaults, ele tá mais aqui no sul. Mais no norte, perdão. E The Big Book, ele tá mais aqui no sul. Tá. O The Big Book, ele tem um número aqui de 2.300 de população até. Esse aqui tem 2.100. Esse aqui tem 450, tá? Então, vamos com os The Lantern of Citatels, tá, pessoal? Porque são a população menor aqui. Eu meio que quero justamente começar com essa pegada. E vamos fingir que, por exemplo, eles estão querendo expandir os negócios pra eles ou pro leste ou pro norte. Talvez pro norte a gente pode procurar alguma zona aqui pra gente justamente fazer o nosso assentamento. Tem vários fortes aqui, cidades humanas e coisas aqui desse tipo. Aqui em cima dá pra gente trabalhar com isso. Vamos lá. Vamos ser dessa galera aí. Vamos clicar aqui embaixo. E vamos justamente clicar em embarque e escolher um lugar aqui pra embarcar. Eu vou escolher um lugar aqui e eu já vou voltar com vocês pra indicar o porquê que eu escolhi isso, tá, galera? Me dá só um segundo. Olha só, pessoal, estou pensando em fazer nosso embarque nessa região aqui, tá vendo? Aqui nessa região. Por quê? Aqui nós vamos ter tudo que nós vamos precisar, desde água, madeira, coisas desse tipo. E também tem um assentamento Goblin perto, tá? Esse assentamento Goblin não tá longe. Então, seria bem interessante ter Goblins também pra gente ter um pouco de ação aqui na nossa jogatina. Me parece interessante. Vamos embarcar nesse lugar aqui, tá ótimo. Então, vamos aqui dar um Prepare for Journey bem careful. Eu quero mostrar isso aqui rapidamente pra vocês, pessoal. Por que eu costumo fazer isso? Geralmente, eu pego dois dos meus personagens aqui. E primeiro, eu vou transformar esses caras em mineradores super competentes, tá? Por quê? Porque se não, o seu início é muito lento, vai demorar muito pra minerar. Basicamente isso que eu quero fazer. Segundo, eu vou pegar mais uma pessoa aqui. Nós vamos em Order e nós vamos colocar essa pessoa como sendo um bom negotiator, tá? Adequado negotiator. Vamos colocar aqui também um Appraiser, Organizer, Bookkeeper, também. Record Keeper, tá? Basicamente, essas coisas aqui nós poderíamos colocar aqui também um Persuader, tá? Também não é ruim. Por quê? Assim, dessa forma, esse cara vai se tornar o nosso trader. E também o nosso Bookkeeper, que é a pessoa que mantém ali os nossos stocks em dias, né? Ele sempre vai anotar ali como que estão os nossos stocks. Então, esse cara aqui tá ótimo também. E por último, não menos importante, mais uma pessoa aqui, onde nós vamos colocar justamente pra ser Diagnostician, Wound Dresser. Ele vai ser médico, basicamente, tá? Cirurgião, Bone Doctor, Sutura, tá? Basicamente, isso aqui também faz com que essa pessoa seja um médico adequado. Só isso aqui tá ótimo. Além disso, pessoal, eu gosto muito de planejar alguns animais aqui pra nós. No nosso caso, tô pensando se eu vou querer cachorros, pessoal. Acho que cachorro é uma boa ideia, tá? Vamos, não Hunting Dog, vamos levar um cachorro fêmea e um cachorro macho, que seria você. Perfeito, assim nós vamos ter procriação de cachorro. Gatos sempre são muito interessantes também, porque os gatos, eles vão comer os vermes ali que ficam nos estoques de comida. Então, não deixa, faz a comida durar um pouco mais de tempo e tudo mais. Então, gato sempre é bem interessante. Provavelmente, gato é a superpopulação e pra isso nós temos que tomar cuidado. E por último, pessoal, não menos importante, eu vou levar alguns porcos aqui, tá? Então, vamos levar dois porcos fêmeas e um porco macho pra gente já tá ótimo. Porcos são ótimos porque eles podem viver debaixo da terra sem grandes problemas. Você pode fazer a criação de porcos debaixo da terra e eles não vão morrer. Então, isso aqui ajuda bastante. Só isso aqui de animais tá ótimo. E em questão de itens, pessoal, tem algumas coisas aqui que eu quero levar a mais, tá? Quais coisas são essas? Primeiro, mais sementes de Plump Helmet. Me parece bem interessante, vamos levar aqui 20 Plump Helmet Seeds. Plump Helmet é o mushroom, né? Dos anões, que serve tanto pra comer quanto pra fazer bebida. Então, bem interessante que nós temos isso. Vamos aqui também, pessoal, preparar um pouquinho de Pigtail, tá? Pigtail Seeds. Por quê? Pigtail, pessoal, é a planta que nós vamos utilizar pra fazer tecido, tá? Então, ter um pouquinho mais de semente disso sempre é interessante. Além disso, eu gosto de levar... Na verdade, nem tem aqui, né? Vamos levar um pouco mais de Plump Helmet. 30 Plump Helmet, pelo menos, também é interessante. Todo o restante aí nós deixamos como tá. E agora eu quero procurar algumas coisas. Primeiro, nós estamos levando Quivers aqui, mas nós não temos... Não é bom. Crossbow. Isso, crossbow. Nós precisamos de alguns crossbow, então vamos pegar aqui esse Cooper crossbow. Vamos levar aqui dois, pra que nós possamos caçar desde o início. Vamos pegar aqui também, pessoal, Water Skin, tá? Water Skin. Water Skin também é bem interessante. Vamos levar esse primeiro aqui. De Bakes Letter, tá ótimo. Vamos levar aqui dois Water Skin. Dessa forma, nós já vamos poder caçar animais desde o início. Isso vai nos ajudar. Outra coisa que nós vamos precisar, pessoal, que seria interessante, levar mais algumas Peaks. Principalmente Copper Peak aqui. Vamos levar mais duas. Também nos ajuda. E por último, pessoal, não menos importante, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Sinceramente, pessoal, não consigo pensar em mais nada, tá? Talvez esteja faltando alguma coisa, mas com isso aqui já vai ser o suficiente pra gente. Nós poderíamos pensar aqui no grupo, no nome do grupo. Por enquanto é The Staff of Men. Cara, já gostei. Já gostei. Não quero mudar isso aqui. The Staff of Men é o nome do nosso grupo. Adorei. Vamos começar. Vamos dar um embarque aqui. Let go. Beleza, pessoal. Estamos aqui com o The Staff of Men. Um grupo de anões saíram ali de uma região e tal. Vieram pra cá pra tentar a vida, etc. Então, chegou a hora de... Enfim, toda aquela história que vocês já estão acostumados aí com o Dwarf Force. Vou dar ok. Deixa eu dar um... Na verdade, já tá até com o pause ativo. Deixa eu mover aqui um pouquinho pra gente entender os locais... O local aqui que nós estamos. Aparentemente, é um local bem sinuoso. Esse lugar aqui... Ah, o lugar aqui é interessante, ó. Pera, mas se eu... What? Isso aqui é a parte de cima, certo? Parte de baixo. Parte de baixo. Ah. Tá bom. Vamos voltar pra cá. Eu vou pensar aqui, primeiramente, pessoal, onde nós vamos começar nosso forte, tá? Me dá um segundo. Beleza, pessoal. Eu já tenho mais ou menos ideia aqui do que nós vamos fazer. Primeiramente, deixa eu apertar U. Ó. Ó, lembrei um comando. Boa. Vou apertar U aqui. Eu vou travar esse nosso primeiro cara aqui como sendo um minerador em tempo constante. Assim ele não vai perder tempo fazendo outras coisas. Então, isso aqui é a primeira coisa. Eu acho que é G. G dá um gathering, né? Deixa eu fazer um gathering aqui nessa região. Só pra gente limpar um pouco das coisas aqui. Além disso, vamos criar aqui um lugar que vai ser pra Penn and Pastry. Deixa eu dar um ok aqui. Vamos criar um lugar aqui onde nossos animais vão ficar. E esse local, pessoal, pode ser mais ou menos nessa região aqui. Eu acho que isso aqui tá ótimo. Deixa os animais ficando aqui. Vou dar um accept. Inclusive, aqui eu já vou colocar todos os nossos animais inicialmente. Depois a gente vai mover esses caras daqui. Obviamente, nós não vamos deixar ele aqui pra sempre. Então, isso aqui também é uma das coisas. Então, tá aqui. Perfeito. Legal. Deixa eu clicar aqui de novo. E dá aqui. Perfeito. Assim ele vai parar de me encher o saco ali. Isso aqui é uma das coisas. Segunda coisa, pessoal. Vamos começar a cortar algumas árvores nessa região, tá? Assim nós vamos ter madeira. Madeira inicial aqui pra gente vai ser importante. Além disso, vamos começar a cavar agora. E o processo de cavar aqui que vai ser interessante. Primeiro. Eu gostaria de tirar rampas. E aí que tá, né? Como é que a gente tira rampa? Eu confesso que eu não me lembro. Acho que aqui nessa região toda, eu quero tirar essas rampas daqui. Ok. De fato, assim nós vamos conseguir tirar rampas. Vamos tirar essas rampas aqui. Isso aqui é uma das coisas que eu quero fazer, tá certo? Tira as rampas daqui pra gente deixar esse local aqui. Pra ser de acesso complicado mesmo, tá? Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar essas rampas aqui. E tá ótimo. Isso aí é um dos trabalhos que eu quero fazer. Segundo, pessoal. Eu quero fazer uma rampa pra baixo. E essa rampa eu vou colocar ela aqui em três níveis, tá? Então eu quero justamente cavar. Vamos esperar as rampas serem tiradas. E daí a gente faz aquilo ali. Vamos despausar. Deixa a galera fazer o que eles têm que fazer. Já tem bastante trabalho. Se eu apertar o aqui, pessoal. Nós vamos ver que tá todo mundo fazendo o que eu pedi, né? Removendo coisas, fazendo penipestri, pescando. Enfim. Tem a galera fazendo bastante trabalho aí agora. E eu tô tirando essa rampa aqui, pessoal. Justamente pra tirar o acesso de cima pra baixo. Eu planejo fazer isso aqui como sendo a entrada do nosso forte, tá? Inclusive, talvez não seja má ideia. Justamente minerar. Tá? Vou deixar assim. Eu meio que gosto dessa entradinha dessa forma, do jeito que tá. Legal. Então, ele tá tirando ali. Eu tiro aqui. Será que eu vou pra cá? Ou será que eu vou pra cá? Aqui tem uma raiz, né? Deixa eu pensar aqui, pessoal. Subindo aqui. Eu posso ir pra esquerda ou eu posso ir pra cima. Eu meio que gosto das duas orientações. Aqui pra cima aqui nós teríamos água, né? Tá. Eu acho, pessoal, que nós vamos fazer o seguinte. Eu vou cavar uma rampa. Justamente aqui. Se eu conseguir. Isso aqui que eu quero. Um channel. Vamos fazer um channeling aqui. Tudo bem? Assim nós vamos a um nível a mais pra baixo. Tá aqui, né? Eu vou fazer mais um channeling aqui. Assim nós vamos três níveis pra baixo, tá? Então, nós temos uma descida. Uma rampa que vai descendo pra baixo. Deixa isso aqui acontecer. Deixa a galera cavando. Tem bastante trabalho aí de... De minerador. Como eu disse pra vocês. É bem importante que a gente tenha uma boa mineração no início. Tá. Enquanto essa galera tá fazendo alguma coisa. Essa galera aqui tá parada. O que eu vou fazer aqui também, pessoal? Já vamos aqui construir alguns workshops bem iniciais. Depois nós vamos mover isso tudo, tá, pessoal? Isso aqui não vai ficar pra cá, não. Vamos colocar o workshop de butchering. Tá? Vamos colocar ele... Pode ser aqui. Coloca ele aí. Pode ser de madeira mesmo. Tá ótimo. Outro workshop que eu quero... B... B... O... Outro workshop que eu quero é o de crafts. Nós fazemos algumas... Alguns bolts pra conseguir caçar. E um outro workshop que pode ser interessante pra prover comida, principalmente aqui no início, é o de fishery. Que eu acho que tá em farming. E aqui em farming tem fishery, né? Certo? Vamos fazer esses caras aqui iniciais. Dessa forma nós vamos conseguir caçar, pescar, etc. Então nós vamos ter um pouco de comida. Então eu tô fazendo channeling aqui. Aqui já virou limestone. E daí mais uma descida. Aqui já virou bauxita, né? Legal. Então aqui, pessoal, eu vou cavar regularmente um túnel pra cima, tá? Isso aqui é um caminho mesmo. Perfeito. Até maior. Até um caminho maior. Um belo espaço aqui. Deixa eu ver. Legal. E justamente aqui, pessoal, eu vou ampliar esse lugar da seguinte forma. Eu gostaria que fosse uma coisa desse tamanho. Deixa eu lembrar o tamanho do trade de ponto. É até maior do que isso. É até maior. Se não me engano, vai ter que ser alguma coisa assim. Deixa eu pensar. Trade de ponto, ele é 4 por 4. Não. Aqui ficou grande. Então é 1 a menos. Então é aqui, né? É aqui. Certo? Deixa eu pensar. Ele é 1, 2, 3. Ele é 4 por 4. Acho que isso aqui já é o suficiente. Perfeito. Vamos colocar ele aqui. Isso aqui vai ser onde vai ficar o nosso trade de ponto. Maravilhoso. E aqui eu vou fazer mais um caminho para a esquerda. E aqui vai ser a entrada de fato do forte. E essa entrada do forte, pessoal, eu quero ela um pouco maior do que isso. Na verdade, menor. Não precisa ser desse tamanho. Até aqui. Acho que assim está ótimo. Aí fica 2 por 2. Deixa eu pensar nessa entrada aqui, pessoal. Me dá um segundo. Beleza, pessoal. Projeto feito. Presta atenção. Olha só. Então nós temos esse caminho aqui. Que vai descer uma vez. Depois ele continua descendo. Ele desce mais um pouco, né? Não repara. Ele desceu uma vez a rampa aqui. Desceu mais uma vez a rampa. Chegou até aqui. E nessa rampa aqui, pessoal. Nós vamos cavar um caminho para cá. Aqui vai ficar o trade de ponto. Depois eu vou fazer acessos mais rápidos aqui ao trade de ponto. Nós temos que pensar nisso depois. A gente faz isso. Tá? Nesse trade de ponto aqui. Onde vai acontecer o comércio e tudo mais. Então toda caravana que chegar, ele vai chegar até aqui. Daí para a esquerda vai ter o nosso fenomenal acesso. Que é a nossa fenomenal entrada. Se bem que eu estou pensando, essa entrada deveria ser fenomenal para quem vem nos visitar, né? Para que eles contem histórias. Mas não somente para os cidadões. Talvez eu tenha que mudar isso aqui um pouquinho. Acho que por enquanto dá para brincar, sim, pessoal. Então aqui vai acontecer o nosso comércio. E aqui é a entrada, de fato, do nosso forte. Tá vendo? O que eu quero fazer é cavar aqui. Deixa eu fazer isso. Beleza. E aqui tem um pequeno detalhe. Que eu quero que isso aqui suba. Pode subir uma, duas. Só uma, duas, né? Uma, duas. Na terceira não dá. Na verdade, só uma. Quero que ele suba uma vez aqui para cima. Aqui provavelmente nós vamos ter fazendas e coisas desse tipo. Eu espero que ali tenha solo, pelo menos. Perfeito. Ok. Vamos despausar. Deixa as coisas acontecerem. Vamos ver se a galera vai conseguir fazer o que eu pedi. Então o caminho ele vai aqui. Aqui nós temos limestone, que é um tipo de pedra. Temos bauxita, que também é um tipo de pedra. Então por enquanto aqui nós já alcançamos pedra, né? Que não é o ideal. Precisa de algum lugar para a gente plantar. Aparentemente ali para baixo. A galera já está trabalhando aqui. Vamos aqui também. Perdão. Vamos aqui. Vou ser no Butchery. Eu não quero mexer em nada. Mas aqui no Craftsworth eu adoraria colocar aqui de wood. Vamos fazer alguns bolts aqui para a galera caçar, tá? Então isso aqui, deixa ativo aí. Está ótimo. Outra coisa que eu quero fazer, pessoal, na parte dos nobres aqui. Deixa eu inclusive clicar aqui. Nós temos o Expedition Leader, que está ótimo. Vamos colocar aqui ainda justamente o Bookkeeper. E o nosso Bookkeeper vai ser esse cara aqui. O Riz Monossal, etc. E também é o nosso Expedition Leader. E aí, vamos colocar ele aqui para começar a contar as coisas que nós temos. Dessa forma a gente consegue vir aqui no estoque e verificarmos o que nós temos, tá vendo? Isso aqui vai ser bem interessante. Legal. As coisas acontecerem aí. Vamos aqui para baixo. A galera está cavando. Esse projeto aqui, ele vai demorar um pouco, tá? E está tudo bem. Inclusive, acho que eu vim aqui até o 30, né? Então aqui no 35, pessoal. Na verdade, no 36, talvez, eu quero fazer os nossos Stockpiles, tá? Então, os Stockpiles, eu vou fazer uma linha para cá. Isso aqui vai ver se é um Stockpile... Tem alguma coisa acontecendo. O que que está rolando? O cachorro estava brigando com algum bicho. The River Older. Vag Cell. Vag Cell. Eu não olhei que tipo de animal que tinha aqui, né? Isso é ruim. Pera, criaturas. Eu quero ver animais. Tem uns bichos aqui meio bravos, cara. Aquilo ali são tipo crocodilos, né? E tem Badger também. E tem um Aligator Snapping Turtle, ok? Então, tem alguns bichos aqui que a gente tem que tomar cuidado, cara. Não vai dar ruim. Se eu olhar a descrição desse bicho aqui, por exemplo, ó. Ele está meio bravo porque está no... No... Na chuva. Cadê? Não é a personalidade que eu gostaria de ver. Eu queria ver a descrição dele. A descrição é essa, né? Não. Cadê? Cadê a descrição, galera? Estou perdido. Eu tenho quase certeza que tem um lugar que você vê a descrição dele. Bom. Bom. Sinceramente, não me lembro. Whatever. Enfim. Está o bicho aí. Ok. Vamos lá. Tomara que o cachorro não tenha morrido. A galera já... Uh! Cara. Ematite Wall já. Isso aqui é ferro, galera. Tá? A gente já achou ferro aqui nessa... Nesse nível. Uau! Impressionante até. Impressionante. Já tem pedra. Já tem um monte de coisa aqui no nível 44 de elevação. Talvez seja meio cedo. Ok. Deixa a galera cavar aqui, pessoal. A gente já começa os processos. Ah! Vamos lá na... No 36 pra gente construir o... Os stockpiles, né? Eu quero um stockpile grandão. Deixa eu pensar. Vamos fazer um stockpile grandão aqui mesmo, pessoal. Não quero... Ter que me preocupar muito com stocks aqui, não. Depois a gente organiza um pouquinho melhor. Mas se esse stockpile aqui desse tamanho... Já é o suficiente pra mim. Deixa quadradão assim mesmo. Isso aqui já é o suficiente. Depois nós vamos fazer a área de workshops e coisas desse tipo. Deixa a galera trabalhar aí. Ok. Tá, pessoal. Os bichos começaram a brigar aqui de novo. Tomara que os cachorros não morram. Uma coisa que eu gostaria é que eles não morressem nesse momento. Não é nem legal que eles estejam brigando ali. Pra ser muito sincero. Ok. Um cachorro tá vivo ainda. Tomara que o outro não... Uou! Quantidade de bicho, cara. What the hell? Os cachorros geralmente eles justamente espantam os animais... Sôvagens, tá? Dessa região aqui. Então é bom ter cachorro por conta disso. Eles vão vigiar stocks. Vigiar as coisas de serem roubadas por outros bichos menores. Coisas desse tipo. Em contrapartida, né? Você pode sofrer um pouquinho com os cachorros morrendo no início. Enfim, deixa aí. Beleza, pessoal. Nós já temos um monte de bolt aqui criado. Então chegou a hora da gente cancelar esse job aqui. Deixa eu cancelar isso aqui. Deixa aqueles bolts ali já são o suficiente pra gente começar a brincar. Além disso, eu coloquei mais um monte de corte de madeira aqui nesse início. Já que nós não temos outra coisa pra fazer nesse início, vamos continuar cortando a madeira enquanto a gente prepara aqui a entrada do nosso forte, né, pessoal? Acho que vocês entenderam aqui mais ou menos como que eu estou planejando essa entrada, né? Inclusive não foi das melhores. Aqui eu tenho que tampar isso aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui se eu vier em... Na verdade, na construção, eu quero colocar chão. Vou colocar aqui. E vamos colocar esse chão aqui de... Pode ser de limestone, não é uma ideia. Bota limestone aí. Importante tampar isso aqui, porque senão a galera consegue pular daqui pro chão lá, né? Eu acho que isso aqui vai ser importante, ok? Deixa isso aí acontecer. Enquanto isso, pessoal. Aqui, ó, nós estamos fazendo justamente essa parte do estoque aqui, tá? Deixa eu centralizar ele aqui. Justamente aqui eu quero, inclusive... Vamos aqui na hotkey. E eu gostaria de chamar isso aqui de stockpiles. E eu quero que centralize pra cá. Perfeito, ok. Então os stockpiles estão centralizados. Eu quero que a galera venha pra cá quando nós precisarmos estocar, tá? Daqui a pouco eu vou mandar tudo que tá lá em cima ser trazido aqui pra baixo. Nós vamos começar a trabalhar com essa ideia. E além disso... A galera já tá tampando aqui. Já está. Beleza, agora sim. Agora aqui vai ficar tampadinho direitinho. Ainda bem que eu vi isso aqui, porque senão daria ruim, galera. Senão ia dar ruim, com certeza, tá? Ainda bem que eu vi. Eu iria tampar aqui com... Com uma entrada, um portão. E esse portão não teria sido o suficiente pra tampar toda a parte. Isso aqui tá cancelado? Espero que não. Tá esperando a construção, ok. Vamos lá pra baixo. Eles estão cavando o stockpile, ok? Deixa eles terminarem aqui daí. Nós vamos montar o estoque aqui embaixo, pessoal. Pessoal! E nós já tivemos o nosso primeiro problema aqui, tá? O cara acabou de morrer, velho. Eu, sem querer, dei ordem pra ele cortar alguns galhos aqui de uma árvore, tá? E, por conta disso, ele subiu na árvore, cortou o galho e despencou lá de cima. E morreu aqui embaixo e nem é zoeira. E sabe o que é o pior? É justamente o cara que era o nosso bookkeeper. Acabamos de perder o nosso Expedition Leader e o bookkeeper de cara, cara. De primeira. Só porque eu mandei... Ah, isso aqui também tem que ser trocado, ó. Porque senão isso aqui é um galho de uma árvore. A galera vai subir na árvore e vai tentar cortar isso. Sim, galera. Dwarf Fortress tem dessas coisas, tá? Você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui. Ai, velho. O cara subiu na árvore, cortou o galho e caiu. Então agora nós temos a posição de um Expedition Leader. Perfeito. Finalmente nós temos um Expedition Leader. Nós podemos, inclusive, colocar aqui um bookkeeper. Mas, obviamente, agora eu não tenho ninguém que seja decente pra ser o nosso bookkeeper, né? Yay! Parabéns, Dish. Você é o nosso bookkeeper. Nível 3 aí tá ótimo. Ai, galera. Ótimo, tá? Ótimo. Infelizmente o nosso estoque aqui ainda não ficou pronto. Tem que esperar isso aqui mais um pouquinho. Mas já começamos otimamente. Assim como uma boa campanha de Dwarf Fortress tem que ser, né? Com Dwarfs fazendo Dwarfices. Galera, o que eu vou fazer? Eu vou pedir pra você que quer participar desse Forte, deixar aqui nos comentários pra tomar a vaga de um anão. Bom, basicamente eu vou renomear o seu nome em um dos anões aqui. Vou vir aqui, vou vir em Rename e vou dar um nome aqui pra você. Inclusive, esse cara aqui tá escolhido. Ele vai ser o Aka, tá certo? Então ele é o Aka, pronto. É isso. E tá ótimo. Agora, se você quer participar aqui do Forte com o Aka, juntamente com o Aka aqui, deixa aí nos comentários que eu vou colocar o seu nome aqui. Lembrando que padrinhos do canal tem preferência. Se você é padrinho no canal e pedir aí, com certeza você terá preferência pra entrar aqui na nossa jogatina, tá? Padrinho não, pessoal. Membro. Sempre falo errado. Membro, tá? Daqui a pouco a gente tem que enterrar aqui também o nosso Expedition Leader, que trouxe até aqui, cortou algumas árvores e morreu de cortar árvore. É a vida. Mas é um prazer ter vocês comigo. Um abraço do Aka e até a próxima campanha do Dwarf Fortress. Tchau, tchau.